Sempre que eu botei na cabeça de fazer alguma coisa, eu fui lá e fiz. E eu sempre enxerguei a física como uma maneira de você conseguir descrever e resolver boa parte dos problemas do ponto de vista mais fundamental. A universidade é um lugar de pesquisa, de discussão de ideias e trabalhar. Botar ciência para produzir coisas que sejam benéficas para a sociedade. Sempre gostei de matemática e de física desde que eu era criança. Mas eu vim em uma família mais humilde. Então, quando eu completei 19 anos, eu comecei a trabalhar. Na época, o único curso da Petrobras, eu fui trabalhar na Petrobras. Mas eu sempre fiquei com essa intenção de vir para a universidade. Nunca pensei exatamente em ser um cientista. Eu gostava de pesquisar, de fazer as coisas, mas não com esse intuito de me tornar um cientista. Sim, simplesmente tentar descrever as coisas como são. Eu fiz a graduação aqui na UFRN em física, o bacharelado em física. E logo em seguida eu entrei no mestrado e depois fiz o doutorado. Enquanto eu era funcionário da Petrobras. Eu trabalhava embarcado e aí nos períodos de folga eu estava aqui dentro da universidade. E depois foi aquela luta, aquela decisão de sair da Petrobras e vir para a universidade. Tentei algumas vezes. Até que finalmente tomei coragem em 2011 e vim ficar só na universidade. Porque eu gosto do ambiente acadêmico, de fazer pesquisa, de dar aula. E eu tinha vontade também de ficar um tempo fora do Brasil. E aqui na universidade com isso eu tive essa possibilidade. Em 2014 eu fui fazer um postdoc lá na Irlanda para trabalhar com nanopartículas. Que não tinha nada a ver com o que eu trabalhava aqui, mas foi um desafio. Depois que eu voltei da Irlanda, em partir de 2015, 2016, até pela minha ligação com a área de petróleo, então eu desenvolvo mais pesquisas em imageamento sísmico. Ou seja, fazer o processamento de dados que são adquiridos em explosões sísmicas. A ideia é você fazer uma imagem do que está lá na subsuperfície para entregar para o pessoal, para os geólogos e intérpretes, para eles determinarem onde tem petróleo, gás. Fazendo uma analogia bem grosseira, quando você faz uma ultrassonografia de uma parte do corpo humano. Você tem uma fonte que ele emite em onda sonora e ao mesmo tempo tem um receptor. E com essa emissão e recepção você forma uma imagem. É uma coisa semelhante, o processismo é semelhante, mas só que o volume de dados e a quantidade de processamento que precisa ser feito é muito grande. Para fazer essas previsões você tem que resolver algumas equações, dependendo da propriedade física que você está querendo estimar. No nosso caso ele trabalha mais com o modelo de velocidade do som nessas rochas. E aí você pode procurar também outras propriedades, se você considera um meio elástico. Então tem a velocidade de onda que a gente chama onda P, onda S, densidade do meio. Então tem uma série de propriedades aí que a gente busca determinar através desse problema inverso. Os algoritmos que a gente desenvolve mais no momento são algoritmos para resolver a equação da onda. A equação da onda é a equação que rege o som, como é que o som se propaga, descreve esse movimento. E aí quando é no ar só tem pressão, mas aqui quando o som está se propagando aqui no meio sólido, então tem ondas de compressão que não é só a pressão, tem os movimentos microscópicos das partículas. Se você estiver resolvendo só a equação de onda acústica, você só tem a velocidade da pressão. Se você estiver resolvendo a equação elástica, você tem a pressão e tem as três componentes, VX, índice e Z. E aí você precisa desenvolver algoritmos para resolver essa equação da onda, que aí não envolve mais um ou cinco, quatro componentes que aí se torna uma coisa bem complicada. Então você precisa implementar métodos numéricos para resolver isso de forma eficiente e rápida. Então tem vários métodos numéricos, tem métodos de diferenças finitas, elementos finitos. E mais recentemente agora também a gente está usando redes neurais, o Deep Learning, para ajudar nessa tarefa. Então nesse projeto especificamente a gente tem uma equipe multidisciplinar. Tem físicos, tem geofísicos, tem o pessoal que trabalha só com HPC em todos os níveis. Em estudantes de graduação, mestrado, doutorado e temos também os postdocs. Desde 2000 que a gente tem projetos aqui na área de petróleo, inicialmente até 2010, 2014 era só com a Petrobras. E a partir de 2015 aí apareceram outras empresas. As empresas de petróleo, as produtoras de óleo, elas têm por lei de investir 1% do que é produzido em pesquisa com universidades brasileiras. Mas por outro lado elas podem escolher quais são os temas de pesquisa de interesse delas para investir aquele 1%. Esses recursos normalmente a gente adquire máquinas. A gente também utiliza esse recurso para a formação de recursos humanos, de alunos de mestrado e doutorado. Contratação de postdocs, que aí já é um aluno formado com doutorado. Então a gente tem pelo menos o nosso grupo de pesquisa que no momento a gente tem uma empresa que tem um projeto aí de quatro anos. Eu espero que no médio e longo prazo estimule essa cooperação com as empresas. As empresas passem a procurar as universidades, mesmo sem essa obrigação de investir 1%, como já ocorre em outros países como os Estados Unidos. As empresas veem as universidades como uma fonte de solução de problemas. Isso aqui no Brasil não ocorre ainda, mas agora eu noto que nos últimos anos as empresas têm concentrado mais e têm passado a enxergar as universidades como provedoras de soluções para os problemas deles. Então eu espero que esse momento se espalhe para as outras empresas também e passem a enxergar a universidade dessa forma. O meu orgulho da minha trajetória, comecei lá na Petrobras carregando pedra com descivis, né? E sempre fui enfrentando os desafios que aparecem, as coisas. Eu nunca me neguei a resolver nenhum problema. Então o que eu mais me orgulho é de ser uma pessoa que resolve problemas. Tipo 7